Bom, o assunto é o seguinte, denunciado ao Ministério Público no último dia 31 de janeiro por suposta prática de nepotismo, o prefeito de Marisópolis, Lucas Gonçalves Braga, foi novamente acionado no Ministério Público. Agora, a acusação está relacionada a irregularidades na contratação de empresas e execução de serviços de tapa-buracos. Nessa matéria, publicada também no blog do Levi, você confere documentos da denúncia. A denúncia, formalizada pelo vereador Diego Jerônimo da Silva, do PP, sob o número 001-2021-006069, afirma que a prefeitura contratou a empresa de nome Jonathan Andrade da Silva Eirelli, que tem como procurador um guarda municipal de Pombal, o qual já foi condenado pelo crime de roubo e responde por violência doméstica. Narra a peça informada ao promotor de justiça, Hamilton de Souza Neves Filho, que no último dia 4 de janeiro, no quarto dia de mandato de Lucas Braga, foi iniciada a operação denominada de tapa-buracos. Com fotos anexas, o denunciante alega que os serviços foram realizados por trabalhadores da cidade de Marisópolis, e não por funcionários de carteira assinada da referida empresa. Para Diego Jerônimo, o prefeito Luquinha do Brasil, como é conhecido Lucas Braga, indicou pessoas para executarem o serviço realizado em janeiro, e somente no mês seguinte, firmou o contrato de número 004-2021. Abre aspas, solicitamos que o Ministério Público e o GAECO tomem as medidas de praxe, uma vez que o artigo 288 do Código Penal, organização criminosa, é associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Fecha aspas, diz trecho da denúncia. Ainda, segundo o vereador, é preciso saber quais funcionários da empresa possuem carteira assinada, bem como investigar o grau de conhecimento dos membros da comissão de licitação. Diego disse ao Ministério Público que o senhor Ricardo Fabrício também é procurador da empresa B2 Construções Eireli, firma sediada em Pombal e responsável pela execução das obras da reforma da policlínica e da construção de uma praça na cidade de Marisópolis durante a gestão do ex-prefeito José Lins Braga, Zé de Pedrinho do PSDB, cujos valores passam de 270 mil reais. Consta na denúncia ainda que outra empresa fica no mesmo endereço da B2 Construções. Trata-se da construtora Vilas, responsável pelos serviços de reforma de uma unidade de saúde no bairro Vila Nova. Neste caso, o contrato superou o valor de 30 mil reais. Também concede em Pombal, a AF Amaro teve, no dia 5 deste mês, dois contratos prorrogados por meio de aditivos para execução de obras de pavimentação e drenagem em Marisópolis. Abre aspas, é muita coincidência tanta obra com tanta empresa de uma mesma cidade e com o mesmo representante. Fecha aspas, conclui o parlamentar Diego Jerônimo. E aqui na matéria tem os PDFs, os links com os PDFs dos documentos apresentados ao Ministério Público do Estado da Paraíba, aqui na comarca de Souza. O que diz a gestão? Ao ser procurado pelo blog do Levi, o secretário de comunicação da Prefeitura de Marisópolis, disse que a oposição, de forma desesperada e desorganizada, está atirando para todos os lados, com informações sem nexo e desencontradas, agredindo pessoas, expondo supostos problemas pessoais de empresários e, o pior, utilizando a justiça sem a devida responsabilidade. Segundo Lourival Simões, mais conhecido por Sandrinho, a Operação Tapa Buracos está sendo realizada nos moldes de uma obra emergencial, situação que trazia grandes transtornos aos munícipes, seguindo todos os procedimentos legais, inclusive o que consta na Lei 8.666,93, a Lei das Licitações, em vigor e que adota como dispensa obras até o valor de R$ 33 mil. Abre aspas, de acordo com o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, os valores limites para dispensas são, respectivamente, até R$ 33 mil para obras e serviços de engenharia e R$ 17.600 para compras e outros serviços, fecha aspas, explicou o secretário. Falando em nome do prefeito Lucas Braga, o secretário assegurou que a justiça já está sendo acionada quanto aos abusos nas denúncias, de forma caluniosa, causando transtornos e danos, visto que não conseguem provar nada do que denunciam como crime, pois apenas tem o condão de espalhar denúncias falsas, as famosas fake news, com fins obscuros. Abre aspas, o governo municipal, que apenas deseja trabalhar pelo povo, espera que o Ministério Público veja a desinteligência da denúncia e a rejeite, fecha aspas, falou Sandrinho. Se referindo aos empresários citados na denúncia, o secretário disse que os agredidos no texto enviado ao MP estarão ingressando na justiça contra o autor das pseudodenúncias por crime contra honra, denunciação caluniosa e ou comunicação falsa de crime, além dos danos causados logo que sejam notificados. E finalizou dizendo, abre aspas, não bastasse isso, cabe ressaltar que Lucas Braga é prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021, fecha aspas, ponto final. 7 horas e 42 minutos, confirmando 7h42 na cidade sorriso da nossa gloriosa Paraíba.